Minuto de Fé, Palavras de Sabedoria, Nossa Fonte de Luz Amado São Miguel Arcanjo, poderoso defensor da fé, hoje nos reunimos em oração para pedir a sua intercessão em favor de nossa amada família. Tu, que és o guardião das virtudes e o protetor dos lares, imploramos a Tua proteção e orientação em todos os momentos de nossa vida. Que a Tua espada celestial afaste todo o mal e nos conceda paz, união e harmonia. Fortalece os laços de amor entre nós, para que juntos possamos enfrentar os desafios e celebrar as alegrias. Que a Tua luz ilumine nosso caminho e nos guie para o bem. São Miguel Arcanjo, pedimos também que estejas presente em cada membro de nossa família, fortalecendo-os em suas virtudes e ajudando-os a superar suas fraquezas. Ilumina nossos pensamentos, palavras e ações, para que sejam sempre guiados pela Tua sabedoria divina. Protege-nos de todo o mal físico e espiritual, afastando qualquer influência negativa que possa nos prejudicar. Que cada um de nós seja exemplo de amor, compaixão e generosidade, cultivando uma atmosfera de paz e respeito em nosso lar. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e pela nossa família. São Miguel Arcanjo, neste momento de oração, colocamos em Tuas mãos todas as preocupações, desafios e dificuldades que nossa família enfrenta. Pedimos que nos concedas força e coragem para superar os obstáculos que surgirem em nosso caminho. Fortalece os laços de amor entre nós, para que juntos possamos construir um lar cheio de paz, alegria e união. Que Tua presença seja sentida em cada decisão que tomarmos, para que sejam sempre guiados pela vontade de Deus. Intercede por nós, junto ao Pai Celestial, para que sejamos abençoados em todas as áreas de nossa vida. São Miguel Arcanjo, protege e abençoa nossa família, hoje e sempre. Amém. Peço que reze esta oração por sete dias consecutivos. Convido você a se inscrever no canal Regis Arroba Cegos Online e compartilhar com amigos e familiares. Que a luz de São Miguel Arcanjo esteja sempre presente em sua vida e na vida daqueles que você ama. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.